E olha só, vamos falar sobre esse mês de outubro, é gente, que é em alusão à campanha de conscientização e prevenção do câncer de mama. Ele é todo rosa esse mês de outubro, por isso que eu estou de rosa, viu? É que a Secretaria de Estado das Mulheres realiza uma série de agendas sobre esse tema em específico. A Idria Portela está aqui com a gente, saiu direto do Bom Demais pra cá, hein, Idria? Muito obrigada, minha linda, pela missão de hoje. Quais as informações a respeito dessa programação? É com você. É isso mesmo, Três. Um bom dia pra você, uma satisfação, viu, estar novamente aqui no Piauí, no ar. Dessa vez, como você bem disse, nós falamos direto aqui da Secretaria Estadual das Mulheres, que fica no bairro Aeroporto, Zona Norte de Teresina, pra falar sobre toda essa programação do Outubro Rosa, que vai acontecer até o final do mês agora de outubro, né, essa campanha de conscientização aí sobre o câncer de mama. Bom, e ao meu lado está a Secretaria da Mulher, Zenaide Lustosa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância, né, isso, secretária, de campanhas como essa. Bom dia pra senhora. Bom dia, né? O Outubro Rosa é onde a gente faz a campanha preventiva ao câncer de mama. É importante colocar que é um dos cânceres que mais matam as mulheres, né? Então, assim, e a gente tem várias ações que nós vamos desenvolver agora, nesse mês de outubro, né, com lives, né, a gente está fazendo algumas ações presenciais, outras ações virtuais, porque nós queremos atingir e dialogar com o máximo de pessoas possível, principalmente os municípios, que nem todos poderão, que possam também estar replicando essa campanha, pra que a gente avance na prevenção ao câncer, né? Dentre as ações, por exemplo, nós estamos com uma capacitação na Vila Anitta Ferraz, onde, essa semana, a gente, em parceria com a Fundação Maria Carvalho, vamos estar fazendo essa campanha de prevenção às mulheres que estão fazendo essa capacitação no qualifica Piauí. Então, vai estar disponibilizadas as senhas pras mulheres fazerem a mamografia. É muito importante que, a partir dos 40 anos, você possa estar fazendo a mamografia, porque a incidência de câncer, ela se dá justamente após os 40 anos, após os 40 anos, a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí vai estar em 20 municípios, né? Também com a carreta da mamografia, onde a previsão é que a gente faça mais de 7 mil mamografias nesses 20 municípios. Então, são várias ações acontecendo dentro do governo, pra que a gente possa avançar na prevenção ao câncer de mama. Muito bem, secretária. Então, vamos fazer esse convite, né? Para as mulheres que estão assistindo, nesse momento, a TV Antena 10, estão nos acompanhando também através do site A10+, pra, então, interagir, né? E participar de todos esses eventos promovidos aí pela Secretaria da Mulher. Justamente. Toda a programação vai estar nas nossas redes sociais, que é sempremulheres, né? Arroba sempremulheres. Inclusive, nós estamos hoje com a live com o doutor Luiz Ayrton, né? Que é mastologista, que organiza a caminhada do Outubro Rosa, que vai ser agora, no dia 13 de outubro, né? Então, a gente está com várias ações, inclusive, assim, de oficina, lenços que abraçam, né? Ensinando as mulheres que estão com câncer a fazer, a colocar seu lenço na cabeça, tudo. Então, assim, são várias ações. Acompanhe a gente, né? Em redes sociais, pra que você possa estar interagindo com a Secretaria e também nessa campanha de prevenção ao câncer de mama. Tá certo. Muito interessante. Muito obrigada, viu, secretária? A gente falou, então, aqui com a Secretária da Mulher, Zenaide Lustosa, sobre a importância dessa campanha Outubro Rosa, né? Então, se você aí puder participar, interessante, realmente, a gente convidar todas as mulheres piaunienses, então, pra fazer parte de todas essas ações. Trace, eu volto com você. É verdade, viu, Idria? Muito obrigada pelas informações. Segue daí, que eu fico por aqui.